O trabalho não pode parar. A Prefeitura de Tartarugalzinho lança a campanha Tartarugal mais forte. Trabalho que transforma. Em resposta a estiagem, a cidade está se unindo para um mês inteiro de atividades e inaugurações. De 1º a 31 de dezembro, o cronograma está repleto de ações incríveis, desde as inaugurações de unidades de saúde até festivais inesquecíveis. Todos os cantos de Tartarugalzinho serão transformados. Já na primeira semana, acontecerá a ação itinerante na região do Bom Jesus, com a inauguração da UBS, Senhor Bina, e a inauguração da Praça do Cedro, além da entrega do dessalinizador da comunidade do Santa Rosa do Araguari. No dia 1º de dezembro, tem pastor Marco Feliciano no Tartarugalzinho para Cristo, comemorando o Dia do Evangelico. Atenção, povo de Deus, de Tartarugalzinho e as comunidades do entorno. Estamos chegando, eu e o cantor Roberto Marinho, para celebrarmos com você o Dia do Evangelico, com uma grande cruzada evangelística, dia 1º de dezembro. Não fique de fora, monte sua caravana e venha. Vamos buscar juntos a bondade e a misericórdia de Deus. Deus ainda faz milagres. Dia 1º de dezembro, eu te espero na quadra da Escola Raimunda Lobato, a partir das 19h. A prefeitura continuará realizando ações humanitárias em todas as comunidades, com entrega de cestas básicas e água mineral às famílias atingidas pela estiagem. O povo de Tartarugalzinho é um povo que luta. Juntos, vamos continuar construindo a cidade ideal. Juntos, vamos continuar.